Pois foi minha filha, nós ganhamos a promoção da rádio e tamo aqui nesse resort É resort maninha Cala a boca menino Sim, aí aqui é tudo ala inclusive É all inclusive Cala a boca bafo de bosta Pois é meu irmão, só sei que o lugar aqui é chique viu e eu to aproveitando mesmo Aham, não pois tá bom, depois a gente se fala melhor viu, tchau Cuida Raimundo, vamos ajeitar essas camas Andar uma geral nesse quarto que tá parecendo um chiqueiro Não, não precisa não mãe, as camareiras passam já aqui e arrumam tudo Justamente meu amigo, porque a camaleira chegar aqui e encontrar esse podidão faz vergonha Mãe, mas é assim mesmo, todo quarto tem bagunça Eu não quero nem saber, porque eu posso é ser pobre Mas levar nome de labocheira, imunda, fedorenta, eu não vou levar de jeito nenhum Mulher e mãe, deixa isso daí, vamos pra piscina que é melhor Meu amigo, eu não tô aleijada e nem vai cair meus braços se eu arrumar uma cama não viu Ai ai ai, me poupe Tu tá lavando a minha burra que tá aqui porque ganhou uma promoção da rádio Tchau